Entramos, conseguimos entrar, como a gente falou, saiu a 9h30 mesmo, né, em cada ingresso, em relação a quem tem direito à meia entrada. Quem tem direito à meia entrada são crianças de 5 a 20 anos, sim, gente, de 5 a 20 anos. Eles consideram crianças ainda, eu acho. E pessoas maiores de 60 anos, estudantes também com a apresentação da carteirinha, tá? Então você tem direito à meia entrada, ou seja, o passeio já é barato. A gente tá vendo aqui grupos de família e tudo, e você pagando meia entrada, meu Deus do céu, vai ficar mais barato ainda, né? Assim, ficar perto da natureza e tal, é muito, assim, vale muito a pena. Atenção para o pagamento, certo? É, é verdade. O valor é tranquilo, é baixo, só que eles só aceitam o dinheiro ou o cartão de débito, não aceitam o cartão de crédito. É, e provavelmente nem Pix, né? É. A gente vai, daqui a pouco, entrar num túnelzinho aqui, que tá bem escuro. Talvez as imagens fiquem um pouquinho escuras, né? Talvez, então aguardem. Gente, lembrando da grande diferença desse aquário, em relação a outros aquários que existem em outros lugares do mundo, é que todos os peixes que estão aqui, eles vêm do Rio São Francisco. Então são espécies de peixe que só existem no Rio São Francisco, então isso é bem legal, assim. Uma valorização da nossa natureza. Uma valorização da nossa natureza. Uma valorização da nossa natureza.